O trem está pitando na estação, sinto estremecer meu coração, aguarda o acidente do portão. É, meus amigos, minhas amigas, o trem está pitando na estação e eu tenho que ir embora, tá certo? Prometo voltar nesta terça-feira com o trem das sete. Vamos embarcar amanhã às sete horas aqui na Estação Gramado. Vou ficar duas horinhas com vocês para levar muita informação, analisar os fatos e o melhor do sertanejo. Mensagem de hoje intitulada, Culpado ou Inocente? Conta uma antiga lenda que na Idade Média, um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era a pessoa influente do reino e por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem, então, foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo desta história. O juiz, que também foi comprado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que este provasse sua inocência. Sou de uma profunda religiosidade e, por isso, vou deixar sua sorte nas mãos do Senhor. Vou escrever num pedaço de papel a palavra inocente e, no outro pedaço, a palavra culpado. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos escreveu culpado, de maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. Não havia alternativas para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a vibração, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e, rapidamente, colocou-o na boca e engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber o seu veredito? É muito fácil, respondeu o homem. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o contrário. E, imediatamente, o homem foi liberado. Moral da história, por mais difícil que seja uma situação, não deixe de acreditar até o último momento. Saiba que, para qualquer problema, há sempre uma saída. Não desista. Não entregue os pontos. Não se deixe derrotar. Vá em frente, apesar de tudo e de todos, creias que pode conseguir. Eu volto amanhã, sete horas, para mais um programa Bom Dia, aqui pela Gramado, a rádio dos melhores ouvintes. Eu todos, uma ótima segunda-feira e uma semana maravilhosa! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!